Vamos viver num momento em que a liberdade de expressão não vai mais existir, como já está acontecendo, né? A gente não tem mais essa porra dessa liberdade. Porque tá foda, o pessoal aguenta meio metro de rola no cu, mas não aguenta uma piada. Hoje em dia tá foda, a gente tá com essa brincadeira aqui que tá um caralho. Eu tô ficando incomodado, muitas pessoas estão incomodadas. Minha coroa tá olhando pra mim ali como se nada tivesse acontecendo. Eu não sei se ela tá me paquerando, ela tá me julgando. Possivelmente ela está me julgando porque eu estou aqui, meio dia em ponto, com uma porra de um gol de Papai Noel. Mas eu quero mais é que ela se foda e meu pau cresça. Vai ter um momento que o suicídio coletivo vai ser a melhor opção. Porque é o que tem, porra. O que tem de bom, morrer, eu acho, né? Deve ser isso aí. Ah, vou fazer o que ali? Pô, se eu for pra ali o carro me processar, eu vou morrer então. Vamos pular da ponte. Vamos chamar uma galera ali, dar a mão, tomar um litro de Coca-Cola, dois litros de vodka e pular da ponte. Que pelo menos todo mundo fica muito doido e morre já era, acabou, fim de vida e tudo certo. Tá ligado, velho? Que loucura. Você que aguenta pressão nas coxas, né? Você aguenta meio metro de rolo no cu e não aguenta uma piada. Você é a pessoa que está desgraçando a humanidade. Não todos, né? Mas a grande maioria.